Oi gente, tudo bom? Vou começar então mais um capítulo da nossa reprodução assistida. Hoje é o dia da consulta com o médico e é hoje que a gente vai saber o que a gente vai ter que fazer. Então, qual que vai ser o procedimento que a gente vai usar. Rodrigo está aqui comigo, fala oi. Então, a gente vai... eu vou falar pra vocês depois, porque eu também não sei, né? Estamos começando então mais um vídeo da série Quero Ser Mãe. Estamos aqui esperando ainda, né? Esperando, 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 e ninguém chegando, chegando. E vamos ficar esperando, né gente? Continuando esperando. E não, ok. Oi gente, olha só. A gente acabou de sair da consulta e assim, A questão toda é... Tá tudo certo com o Rodrigo? Então, tá tudo certo com o Rodrigo? O problema é a minha idade? Além disso, o meu ciclo, ele tá errado. Eu tô ovulando em dias errados, depois que vem meu período. Então, assim, isso tá fazendo com que toda vez que eu fico grávida, eu perco o bebê. Porque a ovulação tá no dia errado, quando a tabela tá errada. E pra gente fazer o procedimento correto do que realmente tem que ser feito, vai custar 17 mil dólares. A consulta hoje não foi das mais amigáveis, porque não é da noite pro dia que a gente consegue ter 17 mil dólares. Outro jeito era continuar o tratamento que eu tô fazendo agora. no caso, eu posso fazer a implantação do ovo, mas do embrião, eu tenho como fazer isso, mas não tem como ver se ele tem problema genético ou não. Esse acompanhamento, ele explicou tudo. Eu não quero arriscar de novo, porque eu tô numa idade já que é uma idade mais avançada pra isso. Eu vou ver a melhor saída e eu vou mantendo vocês informados. Eu vim aqui na Target porque o médico pediu pra comprar algumas vitaminas, algumas coisas, alguns remédios que eu tenho que tomar e tem também um remédio de prescrição que eu tenho que mandar fazer. Eu não vou desistir, gente. Eu vou continuar a minha jornada. Hoje não é o melhor dia pra fazer um vlog. Minha cara não tá daqueles melhores, mas vocês sabem por quê. Mas vocês estão aí. E com a força que vocês estão me dando, a gente vai conseguir. Vamos lá pegar os remédios. Gente, eu tenho que pegar tomar essa vitamina aqui. Tenho que tomar esta vitamina aqui. E tenho que continuar tomando esta vitamina aqui, que eu já tava tomando antes. Não são muito baratas. Elas custam 14 dólares. Tem uma que custa 23. Mas não tem o que fazer. Eu tenho que seguir as recomendações. E tem um remédio que tá sendo formulado agora lá na farmácia e daqui a pouco eu volto pra pegar. É isso, gente. Com força e fé a gente vai conseguir. Tá? Por isso, gente, que quando eu fiz aquele vídeo não querem engravidar, que eu tava falando das meninas que falam que não querem ter filhos e tal, eu falei pra vocês, tudo bem, vocês podem não querer ter filho agora, mas tenha certeza que você vai poder ter filho quando você quiser ter. É muito importante, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida da gente, como tá o nosso corpo. Infelizmente, tô passando por isso agora, tá sendo um pouquinho menos fácil do que eu achei que fosse ser. Mas eu vou superar, como eu já superei outras coisas. Eu vim aqui na Target pegar os remédios. Tô dando uma volta pra esparecer um pouco. Dá pra vocês verem que minha cara já não tá das melhores, né? Desde a hora que eu fiz a introdução. mas a vida é assim. E eu não vou desistir, porque vocês estão comigo, tá? Eu peço o apoio de vocês nos vídeos, por favor, curtindo, compartilhando, como eu já tinha pedido antes. Isso vai ajudar um pouco mais, tá? A gente se vê no próximo capítulo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto